A Parolim de Santa, a Parolim, a Parolim de Santa, Dela vera, Dela vera, Dela vera de Santa. Que este dia acaba a chão, Forfeição dos exaltos, Que pinga-me na vida, Que finalmente afeta do mundo. A Parolim, a Parolim de Santa, Dela vera, Dela vera de Santa, Amém. 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 Próximo. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL